flash 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 incitando a música do super sentai flashman hoje eu converso com ela maria na verdade não é maria é xadê xadê como é que você tá é é eu estou com a epidemia do dinho como é que você tá xadê tô sim tô bom tá bem você tá preparado para responder essas perguntas aqui terríveis então vamos lá primeira pergunta a senhorita xadê você é irmã do chayder que sim sim então já sabemos que a gavã e xarivan são irmãos de da xadê xadê como é ser uma mulher-aranha bom então a Gwen Stacy foi foi mordida pela aranha radioativa então o que que aconteceu e ela 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 virou a Spider-Gwen ela quer ela quer sempre ela sempre quer ser a Spider-Gwen né então e mudando esse assunto eu tô te falando aí é muito legal é muito legal vestir você acha muito legal vestir de de Spider-Gwen sim é porque eu gosto é porque eu gosto às vezes de Marvel e DC às vezes às vezes é assim de de meia-noite a de meia-noite vai dos top satsu e vira Marvel e DC no caso Marvel né nesse caso é Marvel e em breve vai tocar Avengers dentro da casa da Maria agora tipo seminformation não é muito legal etc ou menininha sadê me responda uma pergunta clássica desse quadro qual seria a sua cor para ser Ranger se você pudesse ser Ranger Qual cor você escolheria bom então você a Ranger que eu vou ser virada uma cor rosa. 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 Você vai virar rosa. Sim. Tem pergunta na tela. Pergunta na tela. Xadê, Tokusatsu ou Marvel DC? Você tem que escolher. Marvel DC ou Tokusatsu? Qual que você escolhe? É porque eu gosto até de Tokusatsu. Eu gosto até de séries. Jaspion, Shendeman, Flashman e outros. Vários personagens. Então é mais, eu acho que, Tokusatsu do que Marvel DC. Então vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Ela já está comandando. Não é de frente com ele. Eu que estou de frente com ela. Xadê, uma pergunta aleatória. Quanto é 2 mais 2? Ah, isso eu já sei. 2 mais 2 é igual a 4. Acertou, acertou. Acertou, acertou. Vai fazer o meu imposto de renda já. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Qual que seria, seria, você menina Xadê, qual que é o seu Ultraman favorito? O meu Ultraman favorito que eu gosto é o Ultraman Daino. Daino, olha só. Me conta, você que é a embaixadora, você que é a menina percursora da Tokunet Kids. O que é a Tokunet Kids? Explica para o pessoal. Tokunet Kids, que às vezes eu gosto mais de Tokusatsu, às vezes. porque eu sou a Tokunet, da Tokunet Kids. Eu não sou a Tokunet. Eu não sou a Tokunet. Você é a Tokunet. Então, pergunta, a Tokunet Kids tem espaço para outras crianças? É porque, é porque assim, que às vezes, que às vezes, essas crianças que o Andy que está falando, é porque, é porque, às vezes, gostam de ouvir músicas. Muitas músicas. E você, você como uma diva pop, uma grande estrela, traz as músicas no seu canal para as crianças, correto? Sim. Sim. o Andy que está falando que é conteúdo para as crianças. Ah, então, o xadê produz de criança para criança. aproveitando que a gente falou de música, xadê, qual que é sua música favorita? Pergunta do Otalocos, qual que é sua música favorita? Minha música favorita é assim. Canta para a gente, vai, dá um, canta. É... tem toda uma preparação vocal. que é chique, unipun, chique, gaya, te, cruu, de, kai, mira, inga, abu, na, ize, kodoku, no, uchi, kara, ou, ima, Cozou, caete-kita-zo, agai-no-ta-ma-si, orê-ta-ti, hato-a, isho-sa-fai-ya, mo-ya-su-zo, ikari-no, u-u-u-do-ka-se-n. Trash, crash, 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 危険-no-im-ni-nante, flash, 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 buscou-kau-no-no-sa, kagayaku-a-shi-ta-e-ba-ku-a-tsu-pa-wa, shou-shin-se-i, flash-ma-a. Aê! É ela mostrando que o japonês, que eu não sei, está todo nela. Ó, tô achando que não vou mandar pra outra dimensão, hein? Vai ter outra dimensão já, já, pro Otá Loucos aqui. Ó, Otá Loucos. Xadezinha, qual é o seu tokusatsu nacional do Brasil favorito? O meu... O meu que eu ainda já... Que a minha mãe já assistiu desde pequena? Desde pequena, não. Pequeno? Porque... É o tokusatsu nacional favorito. E aí... Sim. De que a gente assistiu, de caba-rabo, é o Jasper. Não, Xadê, é tokusatsu. Não, não é tokusatsu. Não, tokusatsu BR, Xadê. Dos tokusatsu BR, Xadê. Dos tokusatsu BR. Os que eu gosto de tokusatsu... É B. É porque é... Tem raizu. Raizu. Ó, o raizu, ela falou. Tem guardiões do poder. Tem também, ó. Então já estamos aí. Uma pergunta. Agora é uma pergunta difícil. Se você pudesse pegar qualquer Ranger Key, qualquer uma das chavinhas de Gokai Ranger, qual Ranger você viraria, você pode virar qualquer Ranger, qual que você se transformaria? Bom, essas Ranger Key, que ainda, aquele capacete de Cosmaker que eu vou virar, que eu vou fazer, é da Gokai Pink. Tem que fazer roupa, tem que fazer roupa, tem que fazer o capacete que ainda nem chegou ainda, só que tá, já vai chegar. Já vai chegar, vem aí, veio aí, como eu gosto de falar. Xadê, qual que é a sua super heroína favorita? Sua super heroína favorita de todos? Os de todos? É, a sua mulher super heroína de todos? De todos. Que é o que eu mais gosto. Tem, 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 tem todos. Tem todos. Tem, tem a... Então eu vou escolher a Lindinha. A Lindinha! Olha só, a Lindinha de Meninas Papaderosas. Gostei, boa resposta. Xadê, qual que é o seu tokusatsu favorito? O seu... O meu tokusatsu favorito é de todos. De todos. É de todos que eu mais gosto. De todos que eu mais gosto. Um só. Um só é o que eu mais gosto, né? É. Um Jasper. Jasper. Então... E agora, uma outra pergunta. De Kamen Rider, qual que é o seu Kamen Rider favorito de todos? Então eu vou escolher o RX. O que eu mais gosto também. Deu o nome dela. Uma pergunta. Fora de tokusatsu. Agora eu não quero. O que você gosta fora de tokusatsu? Além do tokusatsu... Fora de tokusatsu? Fora de tokusatsu. Animes. Animes. Que você gosta. Conta dos animes que você está assistindo. Eu... Eu ainda... Eu ainda... Que eu... Mais ou menos... É porque eu tava assistindo... O primeiro que eu assisti é a Sakura Cardcaptor. Liberte! E todos os filmes da... Todos os filmes de todos, de maior de todos, o que eu... O que eu gostei mais. Mais filmes da Sakura Cardcaptor. Eu gosto mais de filmes. Sim. Do que... Do que eu gosto de séries. De episódios. Entendi. Você é uma menina que gosta mais de filmes. Uma pergunta aqui. Qual... Depois... Além da... Da Gokai Pink. Qual... Qual... Gokai... Qual personagem você quer fazer cosplay. Além da Gokai Pink. Que você tem vontade de fazer cosplay. Tá. O Endic... Já que eu... Já que o Endic fez... Vai... Vai fazer... Já que o Endic vai fazer da Teco... Eu vou... Eu tenho que fazer... Depois da Gokai Pink... Tenho que fazer... Uma que o Endic perdiu. Que era a Teco. A Teco. A Teco de Strong. Ah... Então querendo... A Teco vem aí, gente. Agora uma pergunta. Xadê. Tocar flauta pra você... O que você sente quando você toca flauta? É... É porque... Que eu tenho... Que eu tenho... Mais... Mais do que tocar música. Eu gosto de... Sonhar quando eu toco música, né? Quando eu canto... Que eu cantei uma bem facinho. Dos Flashman. Cantou dos Flashman. Os meninos Flash. Uma pergunta do Luke. Se você pudesse criar um Tokusatsu. O que você colocaria no seu Tokusatsu? O que teria no seu Tokusatsu? Bom... O meu... O meu look favorito... O meu look... Como... Como eu sentia... É porque o... É porque o look que eu mais gosto... É o Wiki do Revice. Então... É o Wiki do Revice. Então... Como... Como a mamãe gosta daquele... A daquele look... Daquele estilo... Eu gosto demais daquele estilo. Demais. Então até... Então até eu gosto. É por isso que você está no nosso evento. Eu e o Xadê e Maria. Temos um evento de moda Tokusatsu. A gente está trazendo o High Fashion, né? Para o Tokusatsu agora. Mas... Só para perguntar. Luke... Luke foi respondido por ele mesmo. Mas é uma pergunta. Se você pudesse criar um Tokusatsu. Seu, Maria. Você está criando o seu próprio Tokusatsu. O que você ia colocar nele? Minha... É porque a minha mãe... Minha mãe gosta mais... Mais de criar um Tokusatsu. Gosta? Olha só. Rebelando. Como seria esse Tokusatsu da sua mãe? Conta para a gente. Eu queria desenhar... Um monte. Vários. Vários. Vários Kamen Riders. Vários Super Sentais. É... Que eu gosto até de desenhar vários Kamen Riders. Vários Super Sentais. Vários Ultraman. E além disso... Sim. E além disso... Animes... Além disso... A Sakura. Desenhar a Sakura. A Pexi. Dela com cara de assustada. E... E mais... O Kamen Rider Double. O Kamen Rider Double. Double. Aquele anime... Aquele anime, né? Do Futopi. O Futopi. Ai... Que a gente assiste aonde? Aonde... Tem que falar certo aqui. O Gustavo perguntou. Aonde a gente assiste? Na Crum? É na Crunchyroll. Que eu assisto. É isso mesmo. Aonde a gente assiste. Então é na Crunchyroll. Já está respondendo. Mais uma... Mas já estamos indo para os finalmentes. Agora começam as perguntas. As perguntas mais sérias. Xadê. Uma pergunta difícil. O que é a sua mãe na sua vida? O que você sente da sua mãe? Sua mãe. Sua querida mãe. Minha... Minha mãe é carinhosa. Minha mãe é carinhosa. Às vezes que eu... Que eu gosto. Eu gosto até da minha mãe. Você gosta muito da sua mãe? Eu gosto de dar carinho enquanto ela não apronta. Essa mãe é pronta. Ela é pronta. Ela é pronta. Essa mãe é pronta. Caramba, mano. Quando eu faço até carinho nela. Eu faço abraço. Eu gosto até de abraçar a minha mãe. Só quando ela é pronta. Ai, gente. Essa foi boa. Ai, eu acho que o tesouro do Gokaijer da Maria está do lado dela. Eu sinto isso. Maria, o que é fazer o seu canal? Me conta agora. O que é fazer o seu canal? O que você sente fazendo o seu canal? Eu não tenho canal. Eu, Maria, não entendi. Não, não é Maria, não. É a Xadê. Estou com o Gokaijer. Muito obrigado. Muito obrigado. Xadê, o que você sente fazendo o seu canal? O que você gosta lá? Me conta. Conta do seu canal pra gente. Bom, então, já que eu gosto de tocar flauta, eu flauta em lives, flautas no meu canal, que aí eu posso também tocar flauta. Até hoje. Você toca flauta. Falando em tocar flauta, falando em tocar flauta, eu tenho um momento aqui que a Xadê não teve no Super Etion. Então, vamos lá. Eu vou me colocar aqui de lado na tela. De lado. Vamos ver se ela lembra disso aqui. Vamos ver se ela lembra dessa parada. E eu vou falar também o que ela ganhou do Gustavão. Vamos lá, vamos Xadê. Você lembra disso aqui? O que ela ganhou do Gustavão? Ou teve esse barril, hein? Nunca mais eu vou beber. 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 É isso, isso, isso. Nunca mais eu vou beber. 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 Bebe todas. Nunca mais eu vou beber. Nunca mais eu vou beber. Nunca mais eu vou beber. E o feat aconteceu. O que é isso? O que é isso? Bebe todas. O feat veio aí. O feat veio. Em breve, o álbum Sovica e Maria, The Greatest Hits, em breve estará no Spotify. Tá bom? Spotify. Doido. O que é isso? Bebi todas. Bebeu todas. É refrigerante, tá, galera? Só pra gente... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Refri. Refri. Tá bom? É refri. Refri. A única coisa que eu não gosto... O que é isso? Bebi todas. Você não toma... Qual são as bebidas que você bebe todas? Quais as bebidas que você bebe? As bebidas. O que é isso? Água mineral cegada e mais suquinho de laranja. Suquinho de laranja. Você gosta de um bom suco de laranja, né? Suquinho de laranja. Opa aí. Vai, segue o jogo. Suquinho de uva. Não bebo. Nenhum suquinho de uva. E eu sou o cara da uva. Eu gosto de uva. Gosto de suco de uva. Mas eu também tomo laranja. Também tomo. Maria, uma pergunta. Me conta pra mim. Maria ou Xadê? Agora é por mim? É, Xadê. Xadê, você já fez já. De novo não vai rolar. Já foi. Xadê, me conta. Xadê, um sonho que você tem, ainda que você quer realizar na sua vida. O que eu, o meu sonho que eu quero realizar é porque, é porque eu queria casar com algum, com algum Toki Katsu, por favor. Tá bom. Eu quero casar com alguém de Toki Katsu. Então... Não. É o Doc do Go Cry Green. É o Doc Don do Go Cry Green. Você gostaria de casar com ele? Sim. Sim. Jesus. Maravilhosa. Agora, as duas perguntas finais que eu vou tentar fazer de um jeito que ela entenda. Pra você, o Xadê, o que é pra você a sua vida? O que você acha de viver? O que você acha da vida? É porque a minha vida, que eu gosto, a minha vida, eu queria gostar, eu queria gostar da minha mãe. Que eu gosto dela, porque eu gosto dela tanto, de agarrar nela. Uma das melhores respostas desse negócio, que é a vida. E agora eu pergunto pra você, Xadê. O que é isso, o Xadê? 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 O Xadê, o Xadê, a última pergunta que eu sempre faço é, eu sempre pergunto, Xadê por Xadê. Então, quem é a Xadê? Por você mesmo. Fale quem é você, pras pessoas saberem quem é você. Bom, gente, olha só, meu nome é Xadê, e o meu nome completo é Xadê da Silva. Então, se inscreva no meu canal, quem ainda não estiver inscrito, ó, fala no bonezinho, pra mostrar hoje, se inscrevam no meu canal, curtam bastante, comentem com vários comentários, e compartilhem o meu vídeo. Resumindo, Xadê é comercial. Xadê é um grande puto. É merchandising, mano. É puro... Caramba! Não, a gente vai falar isso junto. A gente vai falar isso junto, Xadê. Xadê, foi incrível, incrível. Aqui, pergunta, o Gustavão perguntou. Marqueteiros aprendam com Xadê Silva. Aprenda, aprenda, essa menina é um momento. Quem não se inscreveu no seu canal, você vai dar um rider kick na pessoa, Xadê, se não se inscreveu no seu canal? Não tem medo da resposta. Tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Xadê, seguinte, você é uma menina incrível. Eu acho que não. Não, ela é mais civil. Eu acho que não. Xadê, só pra gente terminar. Você é uma menina incrível. Você foi uma das pessoas que eu conheci, assim, eu conheço... Eu tenho amigos de todos os tipos, segmentos, idades, cor, tudo. E, assim, é incrível ter pessoas que conseguem ser apaixonadas pelo que é apaixonado e transmitem isso de forma muito boa. Você tem um coração incrível. E eu não sou uma pessoa que curte muito abraços, mas o seu abraço foi um dos abraços mais reconfortantes da minha vida. Então, Xadê, muito obrigado por ser tão incrível. Tá? Eu tô quase chorando. E agora eu quero falar junto com o seu bordão, junto com você, pra encerrar o quadro. O que é o seu bordão? Ela tem um bordão, que é o Vem Pra Toconete. Ah, desculpa, entendi o bordão. Eu posso entregar lá. É, aí é o seu caso. Então, vamos lá. Na hora que eu falar três, a gente fala junto. Fechado? Um, dois, três, vem pra... Vem pra Toconete Kids. Vem. Vem pra Toconete Kids. Toconete Kids. Aê. Roda a vinheta. Ué, a Francima tá diferente. Toconete Kids. Toconete Kids.